Olá, Elivaldo! Ótima sexta-feira para você, que já passou a madrugada aproveitando as promoções do Black Friday, é verdade? Não deu ainda, não deu ainda, não. Tem muita gente ali que tem milhares, desde as primeiras horas da madrugada. Eu não fui, Elivaldo. Não, não deu ainda. Não tive a disposição, não. Confesso que não irei também. Mas respeito todos que vão buscar essas promoções. Aquece os comércios, é importante isso aí. Olha, Elivaldo, é uma proposta do deputado Dr. Pessoa, na Assembleia Legislativa, para tentar alterar os critérios de escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Aliás, sempre que há uma vaga de conselheiro do TCE, existe uma polêmica por trás. A confusão é grande. Uma confusão. Então, ele quer criar um concurso público para isso, é verdade? É verdade, Sinad. Ele conseguiu dar entrada ontem. É uma proposta de emenda à Constituição. Toda PEC, para que seja, para que tramite na Assembleia Legislativa, ela precisa de 10 assinaturas de adesão de apoio. Bom, apoio para tramitar, não é apoio para aprovar. Mas esse feito o Dr. Pessoa conseguiu ontem, as 10 assinaturas. E a PEC do deputado prevê o seguinte, das 7 vagas para compor o Tribunal de Contas do Estado, como conselheiros, duas serão destinadas ao Ministério Público de Contas e aos auditores lá do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, são vagas meramente técnicas. E as 5 restantes, os 5 conselheiros seriam escolhidos através de concurso público, com provas mesmo e provas de título. Por isso, o desejo do deputado do Estado do Abito Pessoa, segundo ele, de dar mais transparência à atuação da Corte de Contas no Estado do Piauí. Bom, uma coisa é esse desejo. Vai prosperar essa proposta, Dádia? Dificilmente. Como sabemos, o peso político na composição da Corte de Contas do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, é muito forte. Sobretudo na Assembleia Legislativa, que considera o que tem no TCE um órgão auxiliar. E, de fato, constitucionalmente é. Embora já haja uma polêmica lá mesmo, no Tribunal de Contas, pela importância que aquela instituição ganhou ao longo dos tempos. Agora, essa proposta ser aprovada e ser transformada numa emenda constitucional, há um caminho ainda muito distante para a nossa realidade. Bom, Alivaldo, vamos falar sobre as eleições de 2016. A gente sabe que a experiência do Partido dos Trabalhadores na Associação Municipal, na última eleição, não foi nada boa. Em todas elas, eu diria, Nádia. É verdade. O PT é meio, talvez, traumatizado com os candidatos que lança, porque a última, nós sabemos bem, foi o governador Wellington Dias, que foi o candidato, e não foi com um bom desempenho aqui em Terezina. Então, o PT não tem um candidato natural para 2016. Isso poderá acontecer pela primeira vez na história das eleições em Terezina, o PT não terá candidato a prefeito da capital. E aí, a possibilidade do PT se unir ao que hoje é a única candidatura existente até agora, que é a do prefeito de Terezina Firmino Filho? Nádia, na segunda-feira, o Partido dos Trabalhadores inicia o deflagro, um processo de discussão sobre a estratégia eleitoral do partido em Terezina. Quem dá os detalhes sobre essa reunião de segunda-feira é o vereador Dudu Borges. E veja só o que ele disse em relação a essa perspectiva de aliança PT-PSDB. Nós, na executiva estadual e municipal, tiramos um calendário para que a gente possa virar o ano já com algo, mais ou menos, apontando os rumos do PT. Segunda-feira agora, terá uma reunião, sete da manhã, lá no PT, no café da manhã, com a bancada dos deputados estaduais do PT, a bancada de vereadores do PT, a executiva municipal e a executiva estadual, para tratarmos só, exclusivamente, sobre Terezina. E, com certeza, lá terá e iremos indicar vários pontos, pelo menos o norte do que o PT deverá estar tomando para 2016. Aproximação ao PSDB? Zero. O PSDB é zero a possibilidade. Inclusive, teve aqui um dirigente nacional da executiva que, inclusive, colocou isso. A nível nacional, nosso principal adversário, e o prefeito Firmino aqui, não mudou em nada para que pudesse acenar que ele teria um norte diferente do que ele tem hoje. Então, é zero a possibilidade. Zero possibilidade. Aí, existem muitas divergências internas no PT. Há quem no PT pensa diferente do vereador Dudu? Tem até quem já declarou apoio à reeleição do prefeito Firmino Filho, como o deputado estadual e atual secretário de Cultura do governo do Estado, Fábio Novo. Já tem essa tendência. E outros setores do PT. Agora, formalizar a aliança, Nádia, eu também acho que isso não acontecerá. Até concordo com o vereador Dudu Borges. Agora, essa possibilidade zero de aliança com o PT, pela situação atual da política nacional, principalmente, e da situação em que se encontra o PT, eu acho que esse pensamento também predomina no Ninho Tucano. Uma aproximação com o PT neste momento, nem pensar, pelo menos é o que eu percebo, também em setores de peso no PSDB da capital. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Ainda sobre partidos, Nádia, o PP, Partido Progressista, programa uma série de atividades políticas neste final de semana. Amanhã, sábado, lá no município de Padre Marcos, ocorrerá a filiação de Valdemar Macedo Neto, filho do... Aliás, neto do saudoso deputado Valdemar Macedo. Ele é filho de Francisco Macedo, que já foi prefeito do município, foi assassinado aí na década de 1980. E agora o filho tentará disputar a reeleição no próximo ano pelo Partido Progressista. No Norte, a movimentação será em Piripiri, com a filiação da vice-prefeita Socorro Mesquita, que é esposa do deputado estadual, do ex-deputado Dr. Pinto, que se filiará ao Partido Progressista, também com o mesmo objetivo, disputar a prefeitura de Piripiri no próximo ano. Ou seja, essa história de dizer que a eleição municipal é só para o ano que para o próximo ano, isso não existe. Já está em pleno curso as movimentações envolvendo os mais diferentes partidos com atuação na política piaudiense. Obrigada, Elivaldo. Um ótimo final de semana para você. Elivaldo, aqui no Notícia, volta na segunda-feira, mas já já a gente está correndo lá para a coluna Tempo Real no Cidade Verde.com, que inclusive ele atualiza no final de semana também. Ah, também. Porque as fontes não param de ligar e dar as informações. Tem que atender, exatamente. Então podemos deixar a coluna descansada no final de semana. Exatamente. Elivaldo, não pare logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Obrigada, Elivaldo. Um abraço. Até segunda-feira, Nádia.